Não percas Bluey no Disney Junior, mas primeiro vamos ver outro momento mágico. Hoje a Bluey teve que sair e a Bingo não tinha ninguém com quem brincar. Como a sua mãe está ocupada, a Bingo tem que aprender a entreter sozinha. Será que consegue? Muito bem, a mamãe tem de fazer isto. Vais ter de brincar sozinha. Está bem. Oh, um problema. Ah sim? E qual é? Eu não sei brincar sozinha, mamãe. Claro que sabes, querida. Só não estás habituada. Experimente, amor. Está bem, mamãe. O que é que eu faço? Oh, vou brincar aos médicos. Próximo doente. Oh, pois. Isto não vai azultar. Oh, já sei. Eu vejo que o meu olho vê uma coisa verde. Oh, espera. Isto também não vai azultar. Era o tapete já agora. E agora? Qual é o jogo que só precisa da Bingo? Oh, já sei. Mas porquê que não despejas? Bingo? Sim? Tu estás bem? Sim. O que é que estás a fazer? Estou escondida. Ah, está bem. Porquê que estás escondida? Estou a jogar a escondidas. Ah. Quem vai à tua procura, Bingo? Oh. Eu tenho saudades da mana. Eu sei, Bingo. E o frigorífico não gosta de mim. Gosta, pois. Tens a certeza que não podes brincar comigo só um bocadinho, mãe? Eu tenho de arranjar o autocrismo, querida. Mas isso não tem graça. Tem graça para mim. Um bom desafio agrada-me. Talvez eu precise de uma coisa dessas. Ah, é isso, Bingo. Tu precisas de um desafio e não de uma brincadeira. Oh. Voltei. Pai, tens um bom desafio para a Bingo? Bem, sim. Por acaso, tenho um. O que é, pai? Bem, a caminho da casa da Chloe, a Bluey queria saber de que cor são os kivis. A fruta? São verdes? Não. O animal peludo que vive na Nova Zelândia. Esse desafio não é fácil. Sim, eu não faço ideia. Tu sabes, Bingo? Não. Mas vou conseguir descobri-lo. O puzzle do mapa-mundo. Muito bem. As peças azuis aqui. E as vermelhas aqui. Não falhas, Bandit. Não falhas. Isto vai para aqui, o que quer dizer que isto fica aqui. Acabei. Esperem, não acabei. Falta uma peça. Ah, sim. Falta a Nova Zelândia. Ah, falta sempre. Não se preocupem. Eu consigo encontrá-la. Onde estás, Nova Zelândia? Nova Zelândia. É isso. Vou dizer que procuramos a Nova Zelândia. Já está. Olá, frigorífico. Tenho um papelete da Nova Zelândia para colar. Posso a pizza duas vezes, se pudermos ser amigos. Obrigada, frigorífico. Oh, formiguinha. Tu estás a tentar carregar essa comida sozinha. Então continua, amiguinha. Muito bem. Os papeletes já estão colados. A Nova Zelândia vai aparecer. Não tarda muito. Isso mesmo, Bingo. Eu estou quase a acabar. Queres que eu vá brincar contigo? Não, obrigada. Eu estou bem. Adeus, Chloe. Voltei. Olá, Bingo. Bingo, desapareceu uma peça do puzzle. Sim, foi a Nova Zelândia, viste-a? Está no teu rabo, vê. Oh, Bingo. Os papeletes resultaram. Olha, Bluey. Pai, os kifis são castanhos. Afinal, a Bingo percebeu que às vezes brincar sozinha não é assim tão mau. Passar tempo sozinho pode ser muito divertido. Subscreve para mais vídeos e sintoniza-te ao Disney Junior para veres as tuas séries preferidas. Bluey, no Disney Junior.